Escuta aqui seu maldito. O único que pode comer a minha cunhada sou eu. Mangá. Anime. Live Action. Yami. Qualquer fracassado. Ela. Você está louco por excesso de álcool. Eu. Estou louco é de amor por você. Beijo ela. A policial da Brits. Filhos da Pua entrarão na minha casa e calvarão meu neto. Quem fez isso com seu cabelo? Usa a droguinha da minha rua. Ué. As mulheres automaticamente. Meu Deus. Que homem gostoso. Pessoas. O que é isso? Otakus de 2019 a 2020. Para proteger a boca e o nariz. Para proteger as mãos. Para proteger o mundo da devastação. Você sairia no soco com seu amigo por 50 reais. Mulheres. Não credo. Eu não vou perder meu tempo com esse tipo de coisa. Beleza. Homens. 25 mil e 25 seu beleza. Ei. Coração. Está batendo muito alto. Pare. A meu coração parou. Todos os rachiras se respeitam e se admiram. Não você. Todo mundo te odeia. Vem com a sua magia que eu te estouro na porrada. Escritores de Isekai. História original. Sem harem. Nossa. Você ainda vê desenho nessa idade? É um anime. E sim. Eu vejo. Algum problema? Você me dá nojo. Cai fora. Qual é o problema da carcereira de gaiola? Me casa faz de tudo pelo erém. Sociedade. Amor. A mim visita a Ani. Sociedade. Gado. Quando eu tento ter alguma iniciativa. Nem terminei de falar e já levei um fora. Quem falou que a vingança é um prato que se come frio estava enganado. Certo. Vamos começar. Pelo menos que seja um quarto. Eu quero fazer aqui. Vou ser gentil. Quando me perguntam por que só ouço rap de animes. Por que uma música de anime. Por que é legal. Claro. Nunca julgue um livro pela capa. Uma linda garota. Com um grande coração e peitos ainda maiores. Então sou eu mesma. Você não se encaixa em nada. Sua feiosa. Tem certeza? Como outros personagens são vistos. Como Itachi é visto. Eu te amo Naruto. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Quando você é o personagem mais forte do anime. Mas nunca precisou se transformar. Quando o assunto é ser o mais gado dos animes. Demônio do Asta. Como imaginávamos a aparência dele. Como ele é realmente. Saitama visto pela Tatsumaki. Saitama visto pelas pessoas normais. Saitama visto pelo Sonic. Saitama visto pelo King. Saitama visto pelo Genos. Droga. Ele está me seguindo de novo. Vou me esconder aqui. Aqui. Que tipo de habilidade é essa? É possível prender tal poder? Começo das férias na casa da avó. Final das férias na casa da avó. Mangá. Anime. Live Action. Garotas de animes aleatórios com vergonha. Garotas de Jojo com vergonha. Toga pedindo namoro pro Deku. Não vai embora. Izuku. Eu te amo. Então não vai embora. Quero que seja o meu namorado. Comer ou não comereis a questão. Mães com seus filhos. Tudo por você Jotaro. Pais com seus filhos. Lembre-se que sua certidão. A questão de nascimento é um pedido de desculpas da fábrica de preservativos. Existem cosplays muito fodas. Mas não se compara a esse. Por que você não presta atenção na minha aula? Talvez você possa aprender algo novo. Você ensina história. Não tem nada de novo nisso. Seguinte campada. Aqui é o puteiro. Quero que procurem a unir e matem ela. O que Dragon Ball nos ensina. Baterem idosos. Baterem calvos. Usando cabelo só pra humilhar. Eu acho que todos nós sabemos onde isso vai parar. Eu faço qualquer coisa por 10 mil. Porra. Eu também. O que fazer quando se inicia uma guerra? Não escolher nenhum lado. Ajudar um lado a vencer. Descer o cacete em ambos os lados até ninguém estar em condições de lutar. Chega um momento da vida que essa frase do Jutarou começa a fazer sentido. Passei a sentir orgulho da minha feiura. Este espelho mostrará o que você mais deseja. O que você vê? Mestre. A melhor vista do mundo. Você também está lá. Genos. Site adulto. Você tem 18. Eu com 11 anos. Óbvio. Site adulto. Divirtas. Você não é um ninja que copia. Então por que não usa os miojutsus que você tem? Porque eu sou o ninja que copia e não o ninja que usa. Oi oi oi. Por essa eu não esperava. Espada. Coberta em sangue. O vilão do anime. Só perdi a luta porque meu inimigo não se garantiu sozinho. Humanidade restaurada. Será que foi briga? Será que caras de outra escola cercaram enquanto vinha pra cá? Entrou um cisco no meu olho. Não dava pra abrir meu olho e por isso não conseguia medir distâncias. E se fossem 3D? Se quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10 cultive árvores. Mas para ter sucesso por 100 anos cultive gente. Eu percebendo que vou ter sucesso por 100 anos após enterrar 5 pessoas no meu quintal. Tadano. Concentração total técnica divina. Anti endurecimento pombal. Olhos em anime. Bocas e narizos em anime. Garotas de cabelo curto são tão fofas. O cara que ficou fluente em japonês vendo em thai. O cara que aprendeu japonês vendo anime. Personagens que eram bons porém a própria fandom estragou. Pai que foi criado pela mãe. Mãe que foi criada pelo pai. Mas para ter sucesso para entrar pelo pai.